Olha aqui, mano, essa menina que eu tô ficando. Caraca, velho, gatinha, velho. É 02, foda-se. Amor, pede o gás aí que acabou. Pede aí, amor, que eu tô ocupado aqui. Me peça seu celular e que eu tô sem crédito. Ah, não, irmão, então deixa que eu peço aqui, rapidão, né? Se tu quiser, eu tô no número do gás. Nem que deixa que eu peço. Nem que dá seu celular. Deixa que eu peço. Calma, velho, tá aqui o celular. O que foi? Tá nervoso? Eu nervoso? Mano, é muita merda, velho. Tá certo. Mano, vai. Isso é merda, cara. Isso é tranquilo. Quem é Marcelo? É o gás? Hello. Que muda esse tom cruel que a gente vive? Essa novinha, madinha. Que merda é essa? Você acha que eu não vi? Viu o que, amor? Tô só dando um TikTok aqui com o mesmo. É, é. TikTok, tu acha que eu tenho cara de otário? E essa marca de batom aí? Batom? Que batom, amor? Não, batom? Não vi batom, não. Amor, eu tô indo jogar uma bola aqui, mano. Vai jogar um fio de aval. E você ainda comenta a aval dessa piranha? Meu Deus. Isa! Oi, amigo. Vem cá. Tá gatinho, hein? Quanto tempo, hein, velho? Saudade. Que merda, hein? Oxe, velho, eu te conheço. Não queria um abraço? Tá noite, ele é meu amigo. Amigo, é? Eu, hein, velho? Deixa eu ir embora, então. Vou conversar com o teu amigo aqui rapidinho, tá bom? Vou conversar com ele rapidinho, amor, né? Vamos ter mais conversinha. É ali. Hello. Foteu. A bola? Cadê meu amigo? Ele foi embora, amor. Ele foi embora já. Peguei, amor, da bola. Vamos pra casa, ó. Cadê sua chuteira? Eu não levei, não, amor. Eu jogo descalço. Cadê a bola? A bola eu deixei com a rapazes da nós tão jogando. E esse cheiro de puta aí? Tá maluco, não tem cheiro de nada aqui, não, mano. Não tô indo é pra casa, velho. Pera aí, deixa eu ver o negócio aqui. Você tem certeza que lá não tinha puta ali? Tô desconfiando, viu, desse seu jogo aí? Quem estava com você lá, Eli? Só eu, meus amigos, amor. Eu juro, sério, sério, velho. Esses seus amigos são tudo safados. Mas eu não sou safado, não, velho. Tá bom, então, tá liberado. É sério, mano. O que é isso aqui no seu pescoço, Eli? E isso daqui, seu filho de rapariga? F***. F***. Que mudança e tão cruel que a gente vive? Não, eu não achei. Amor? Eu trouxe o sorvete. Tem alguém chamando aí, velho. Não tem ninguém aqui, não. Se eu te botar pra barulho, mulher. Mano, tem um sorvete. Eu posso explicar. F***. Ai, amor, porque que tu me falou que tava com o seu contatinho. Agora eu tenho que comprar outro sorvete pra ele. Ai, amor, na próxima vez, avisa. Cara, o sorvete já me ia vir pra mim, mano. Beleza, velho. Amor, tô indo lá, tá? Beijo. Eu sabia. Oxi. Oi, amor. Amorita, nós só gravamos TikTok. É isso aí, amiga. E marca depois pra gente fazer outra trend. Já tô indo, tenho que ir, tá bom? Depois a gente irá outra trend. F***. Olha o barulho da cama, vem, 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 vem. Olha o barulho da cama, vem, 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 vem. Não cansa não, pai. Qual o que você fez? Eu sei lhe controlar, bebê. É só não olhar pra ela. Olha pra parede, olha pro canto. Pensa em alguma coisa aleatória, mano. Pensa num palhaço bem feio, assim. Pensa nas contas, mano. Pensa na acidente de trans. Pensa na sogra. Ponto, a pessoa na sogra quer três horas, papai. Sem parar. Mano, eu sou doido pra ficar com aquela menina ali. Ela é bonitinha, né, mano? Vixe, não faz meu tipo não, mano. Mano, tu acredito que eu ainda vou namorar com ela. Essa eu quero ver, mano. Não convido. Eu vou lá, então, velho. Vai lá, então. Seis horas e meia depois. Oxi. Eli! E aí, mano, tu é o filé? Eu não te falei que eu ainda vou namorar com ela, velho? Tô vendo, mano. Agora você vai fazer meu tipo. Oxi. Vai, que luta! Amor, eu vou ir na casa da minha amiga fazer a unha. Como assim, minha amiga? Precisa fazer a unha. Esse cabelo dela que tá uma... Poxa, meu Deus. Você aparece que tem um olho que não há, velho. Ela veio me buscar pra gente fazer a unha, mas não vou demorar. Não, Laura, relaxa. Aí eu levo vocês lá, mano. Meu pulo da nada levado, sei lá, né? Fodeu! E aí, Bebê? Não, nem vem que eu tenho namorado. E eu tenho dinheiro. E eu tenho namorado, né? Ele tá vindo, Billy? Ela veio também. Mas eu tenho muito dinheiro. Muito quanto? Muito, muito. Tipo, empresário. Ah, eu não gostava dele mesmo? Vamos pra sua casa. Vamos, vamos, vamos.